Boa noite, torcedores, dirigentes, jogadores, comissão técnica, treinador do Flamengo, comissão técnica, jornalistas e dirigentes do Flamengo. Estamos voltando aqui a fazer o vídeo contra o Santos. O vídeo foi interrompido. Nós vamos voltar agora, dar continuidade, a falar especificamente do jogo contra o Santos. Como conselheiro técnico e tático. Eu falei aqui no primeiro vídeo sobre o treinador Jorge Jesus. Falei da situação do Coijá, falei da situação do Flamengo em geral. Falei também do jogo anterior contra o Havaí. E agora vamos especificar o jogo especialmente contra o Santos. O Santos ataca muito. O Santos, na hora de formar a equipe do Santos, o treinador escolheu jogadores ofensivos. Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, meio campo. Jogadores que jogam para frente e ofensivo. Muito ofensivo, até demais. Então, o que acontece? O jogador, quando tem uma característica ofensiva, ele perde a sua característica defensiva. Então, você vê que o Santos, ele não sabe defender. E o Flamengo tem um bom meio campo ofensivo, do meio campo para frente e bons atacantes. Então, o Flamengo poderá tranquilamente ganhar esse jogo contra o Santos em 6x0. Uma goleada é tranquilo. Por quê? Porque o Santos exerce essa tática de atacar, que o ataque é a melhor defesa. É uma tática militar. O ataque é a melhor defesa. Mas o Santos, no futebol, tem que também se reposicionar e marcar. E aí, o time não tem essa qualidade. Não é uma equipe equilibrada. É uma equipe ofensiva demais, mas não sabe marcar, defender o gol deles. Tá certo? Então, o Flamengo vai ter muita facilidade no ataque. Vai ter muita facilidade do meio de campo chegar na frente e marcar gol. Vai ter muita mola cruzada na área do Santos. Vai ter muito gol. Certo? O Santos tem uma característica de atacar, que eu vou aqui dizer para vocês, como o Santos ataca, onde tem que neutralizar os ataques dos atacantes e do Santos, que não é um só. Quer dizer, o Santos não ataca só com os atacantes. Ataca com os laterais. Ataca com o meio campo. O Santos é só ofensivo. Só ofensivo. Certo? Então, a gente está vendo esse problema de equilíbrio na equipe do Santos. E vamos aqui detalhar para vocês o que a gente tem que neutralizar no time do Santos, nesse jogo contra o Flamengo. Final de Copa do Mundo. É uma final de Copa do Mundo. Nós temos que ganhar. Nós temos que fazer resultado. É Maracanã. Ganhando do Santos, a gente coloca cinco pontos na frente dele. Nós vamos pontuar três pontos e o Santos não vai pontuar nada. Então, é aqui agora, é esse momento. É uma final de Copa do Mundo. Nós temos que fazer o resultado. A torcida do Flamengo está realmente conferindo, está chegando junto. Os jogadores e a comissão técnica e o treinador precisam jogar também, chegar junto e fazer os resultados que nós precisamos do Flamengo. Principalmente nesse jogo em casa, contra o principal rival dentro do campeonato, que é o Santos. Certo? Se tem um jogo que o Flamengo tem que ganhar, é contra o Santos. Porque aí nós colocamos três pontos mais na frente e ficamos aí com duas partidas antes do final do campeonato para ser campeão. Certo? Colocando cinco pontos na frente do segundo colocado, nós estamos colocando duas partidas na frente dele para que o Flamengo seja campeão. Certo? Então, a gente está chegando numa situação importante, inclusive para a Copa Libertadores. Certo? O Flamengo ganhando o Santos vai ter tranquilidade no campeonato brasileiro com cinco pontos de avanço para poder se concentrar na Copa Libertadores. Então, esse jogo do campeonato é muito importante. Ganhando o Santos, liderando com cinco pontos o campeonato, nós vamos estar numa situação confortável para chegar no final e ser campeão. E vamos ter como concentrar mais os esforços dentro da Copa Libertadores na semifinal e na final. Certo? Então, nós poderíamos ser campeão antecipado no campeonato brasileiro e, ao mesmo tempo, sobrando gás, sobrando jogadores para a gente poder ser campeão da Copa Libertadores por inteiro. Certo? Agora, vamos com os detalhes técnicos e táticos. Os defeitos e as qualidades do Santos, que o Flamengo tem que neutralizar e, no caso, aproveitar também os defeitos do Santos. O atacante Marinho não pensa, ele não é um cara que pensa, ele é um cara que chuta. Entendeu? A bola sobrou e está chutando, ele está chutando. Ele é um cara bruto, certo? Ele é um jogo que não é um jogo de inteligência, certo? Não é um jogo de inteligência. Ele é um cara que é mais esforçado fisicamente. A bola sobrou, ele bate para o gol, ele bate para o gol, chuta para o gol. E é um cara, sim, que joga mais um futebol mais físico, mais bruto no sentido de não acrescentar qualidade técnica, na habilidade de buscar os ângulos, de colocar a bola fora do alcance do goleiro. Não, ele chuta em cima do goleiro mesmo, que se o goleiro falhar é gol. E só nessa situação que ele pode se dar bem quando ele está no gol. Então, o Marinho é um jogador que tem uma característica de jogar mais física, mais chutando e de fora da área. E nós temos que ter muita atenção com esse pé esquerdo do Marinho, vindo pela direita, cortando para o meio e chutando no gol de qualquer maneira, que ele não bota precisão na bola. Ele chuta forte só isso. Então, nós temos ali o Felipe Luiz na lateral esquerda. Ele vai cortar no pé de apoio do Felipe Luiz, que é o pé direito. Felipe Luiz é canhoto e vai tentar bater no gol como uma bula. Como é que ele faz sempre, sem pensar. Outro jogador de pé esquerdo também que chuta no gol de fora da área é o Pituca. Está certo? Ele também chuta de fora da área. Então, há jogadores do Santos, a característica ofensiva é chutar de fora da área. Então, eles procuram o meio, eles procuram vir diagonal no meio, o meio campo, e bater no gol, certo? De fora da área. Chutar muita bola de fora da área. Outra característica ofensiva é que eles cruzam muito a bola, cruzam muita bola para o atacante. Por isso que o Uribe, ele está jogando no Santos. Porque a qualidade maior do Uribe é a cabeçada. É soltar, pular e cabecear. E o time do Santos, ele é um time que sobe muito de cabeça. O time do Santos não é um time que sempre espera essa bola cruzada na área para cabecear. Então, a característica ofensiva do Santos são duas. Chute de fora da área e bola cruzada na área para os jogadores do Santos, que sobem muito na cabeça, cabecear. Essa bola cruzada na área é uma característica, uma influência do futebol inglês, certo? Vai vendo aí. O chute de fora da área talvez seja aí uma característica de um meio campo que não tem como chegar dentro da área, mas que prioriza o chute de fora da área. Não o meio campo que pega a bola, como o meio campo do Flamengo, toca no centroavante e recebe na frente. Triangulações, não. Ele, quando está ali o meio campo do Santos, ele só pensa uma coisa, chutar no gol. Ele não pensa em armar uma jogada para entrar na área. Então, essa é uma característica do Santos. Duas características ofensivas. Chute de fora da área e cruzamento com bola alta na área, principalmente por Uribe cabecear, ou então no córner, o zagueiro do Santos cabecear. Quando tiver um córner contra o Flamengo, o zagueiro do Santos vai vir para a área. Aí nós temos que recuperar a bola e partir no contra-ataque direto na direção do gol do Santos. Nós tivemos tempo na semana para treinar. Então, espero que o Jorge Jesus e a comissão técnica tenham feito treinamentos de contra-ataque rápido, porque a equipe do Santos ataca muito. A equipe do Santos gosta de atacar, gosta de jogar com a bola, não gosta de marcar. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Eles vão tentar ser ofensivos demais e vão abrir espaço para o contra-ataque. O contra-ataque, como eu falei para você, tem que ser direção direto no gol. Está aqui, contra-ataque direto no gol. E justamente no momento que o Flamengo está sendo pressionado, recupera a bola e imediatamente parte do contra-ataque, porque a defesa do Santos é desorganizada. A defesa do Santos não dá combate. A defesa do Santos não marca direito. Deixa espaço entre os jogadores. Pode entrar tabelando, como fizeram no jogo contra o Havaí, pode entrar tabelando na defesa do Santos, sim. Bola no pé do jogador dentro da área. Pode ser tabela aí para o jogador estar bem colocado para chutar no gol e marcar o gol do Flamengo. Então, atenção, atacantes meio-campo do Flamengo, oportunidade vão surgir para vocês na tabela, entrando na defesa do Santos, que não marca ninguém, que não dá combate, que não machuca, que não dá porrada. É uma defesa que fica olhando, fica olhando, certo? Então, aproveito aí para avisar os atacantes do Flamengo. Nós precisamos de vocês, mais uma vez. Temos os melhores atacantes do campeonato. Toda a equipe que eu faço trabalho de conselheiro técnico e tático, como o Paris Saint-Germain, nós ganhamos partida de 6 a 0, partida de 8 a 0 contra o Dijon. Neymar já marcado 4 gols. Então, situações como essa, o Flamengo vai viver, certo? Porque eu estou aqui, fazendo esse trabalho de conselheiro técnico e tático do Flamengo, e peço sempre 6 a 0. 6 a 0 contra o Santos não é nada impossível. O time do Santos joga muito com a bola e ataca muito. Não defende, não joga sem a bola, não defende. Está certo? Não defende. Está certo? Para eles, o principal, a defesa é o ataque. Eles atacam muito igual o maluco e abrem espaço atrás. E, atenção, o Flamengo poderá fazer o resultado. Segundo observação sobre o preparo físico dos jogadores do Santos. Eu vejo que há uma queda, queda do preparo físico no segundo tempo. Então, atenção, Flamengo. Atenção, Jorge Jesus. Atenção, comissão técnica do Flamengo. Vocês podem surpreender o Santos, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Santos tem um posicionamento muito errado. Certo? Muito errado. Falta de preparo físico. Começa a sentir falta de oxigênio no cérebro. Por quê? Porque é uma equipe muito ofensiva. Corre muito, ataca muito, vai para frente. Isso gasta energia. Então, eles acabam, no segundo tempo, o nível caindo. Certo? E começam a ficar cansados. Então, estamos aí falando do Santos, as características do Santos e como o Flamengo tem que proceder. Certo? O Flamengo tem que marcar o máximo de gol possível. Certo? É o nosso principal rival, o Santos. A defesa do Santos é fraca. Dá espaço entre os defensores para os jogadores atacantes, adversários, manobrar a jogada, fazer passo, dominar, controlar e chutar. Entendeu? Os atacantes do Flamengo poderão dar dois toques na bola. Porque na mesma situação que houve aí contra o Alvaí. O que acontece com o Santos, com o Ceará, com vários clubes? Eles priorizam contratar jogador bom, contratar gastadeiro, com atacantes. Certo? Eles querem bom atacante, que ataque, que marque gol. Jogadores de defesa que ataquem, que fazem gol. Beleza. Mas não esquece de formar uma equipe do meio campo para trás, de defensores natos, que possam defender o gol do Santos. É um defeito do Santos, eu estou vendo aqui. E olha, estou nem aí, certo? Sou Flamengo, quero que o Flamengo ganhe de 6x0 e pronto, acabou. Explorem esse defeito do Santos. Do investimento na qualidade ofensiva e não investir na área defensiva. Certo? O Santos está atrás, pelo amor de Deus. Vamos lá, entendeu? A defesa do Santos é fraca. Por quê? Não tem investimento. O clube não investiu em defensores. Investiu até em alguns defensores atacantes. Entendeu? Então, como você está vendo aí, o Santos está desequilibrado. Ele pende para o ataque, mas no meio campo e na defesa, ele é fraco na área defensiva. O time do Santos é fraco na marcação, não marca e deixa jogar. Então, presta atenção. O time do Santos, ele é fraco na marcação e só sabe jogar com a bola. Então, o que acontece? É um time ofensivo com a bola, perigoso. Mas, na marcação, ele é fraco. Ele deixa jogar. Deixa o adversário jogar. Entendeu? Então, atenção. O Flamengo vai ter todo o espaço do mundo para fazer a jogada tabelar, fazer um dois, entrar na defesa, marcar gol. Seis a zero. Pode entrar na defesa do Santos tabelando um dois. Está certo? É a mesma coisa do gol que houve do Gabriel Jesus contra o Alvaí. E a mesma coisa do gol do Renier contra o Alvaí. Então, o Flamengo poderá entrar na defesa do Santos tabelando por baixo, tranquilamente. Bola no pé do jogador e tabelando ali. Está certo? Faz o passe no pé do jogador, né? A bola tem que ser na tabela. Você tem que tocar ou no espaço vazio para o cara entrar de cara com gol ou no pé do jogador que vai receber. Assim, ele tem alguns segundos antecipados. A bola já vem de jeito, já vem favorável ao jogador que vai receber a bola, que é a bola tocada no pé dele. Entendeu? Então, ele vai poder ter tempo para poder fazer o jogo mais rápido e encontrar a solução que é o gol. Só sabe atacar. O Santos só sabe atacar todo o tempo. Não sabe defender. Já falei aqui para vocês, resumidamente, mas eu tenho que repetir porque está aqui na anotação. A anotação que eu fiz dos quatro últimos jogos do Santos, analisando cada minuto, cada segundo. Sobe muito na cabeça nos cruzamentos no ataque. Por isso que o Santos contratou Eurib. Eurib é um jogador que jogava no Flamengo, que é um jogador especialista dentro do fichário dele como jogador, está lá especialista de bolas aéreas, especialista de cabeçada. Pode ser que ele não saiba nem cabecear, mas dentro do currículo dele está falando isso, que ele é um ótimo cabeceador. E por isso que o Santos quis contratar ele. Por isso que o Santos joga uma bola aérea dentro da defesa. E nós vamos precisar do Mari cabecear e da atenção total da defesa nas bolas aéreas, porque o Santos ataca assim. O Santos tenta entrar pelas laterais do campo, certo? Para cruzar a bola na área. Então já estou avisando aqui ao time do Flamengo como o Santos joga. Não vai poder mudar, certo? É a característica do time, mas nós temos que saber neutralizar, dominando as laterais. Rafinha, do lado direito, tem que ter ajuda, porque o lado esquerdo do Santos ataca mais que o lado direito. Por exemplo, tem um jogador que é da seleção da Venezuela, um baixinho, cabelo louro, ele ataca muito. O Jorge, ex-lateral esquerdo do Flamengo, está cheio de jogadores, ex-jogadores do Flamengo no Santos, certo? E vice-versa, tem jogadores do Santos no Flamengo com o Gabigol e com o Bruno Henrique. Então preste atenção. Mas lá tem o Jorge, lá tem também o Pará, tem o Uribe. Só eu já falei três que o Santos pegou do Flamengo, certo? Então preste atenção. Então, o que acontece? O Jorge ataca muito pela esquerda, lateral esquerda, ataca muito. E o ponteiro esquerdo, que é um jogador venezueliano, que dribla muito, um baixinho, cabelo louro, ele consegue muitas jogadas pela ponta esquerda, em diagonal na direção do gol. Então nós vamos ter que ajudar o Rafinha, atenção, solidariedade do meio de campo e dos defensores centrais, ajudando o Rafinha na marcação do ponteiro esquerdo do Santos, um jogador que é da seleção da Venezuela. É um driblador, ele dribla muito, ele gosta de driblar, ele vive driblando, está certo? Ele é baixinho. O centro de gravidade do corpo dele, que é mais ou menos na região do Ibigo, lhe dá mais estabilidade para ele driblar, está certo? Tem o corpo dele, o jogador quando é baixinho, ele para driblar, ele dribla melhor, perna curta e o centro de gravidade mais próximo do chão, mais equilíbrio na hora de driblar, está certo? E ele está aproveitando que ele é baixinho e vai para cima, dribla mesmo, tenta driblar. Então o Rafinha tem que ter cobertura. Nós temos que ajudar o Rafinha a neutralizar essa jogada pela esquerda, o Jorge ataca pela esquerda, o ponteiro esquerdo do Santos vai na linha de fundo, dribla e vai para cima. Então nós temos que ajudar o Rafinha na marcação, o meio campo cabeça de área, o Jorge Arão, o Ilharão tem que ajudar o Rafinha na marcação e também Pires da Mota entrando aí, tem que ajudar o Rafinha e também o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é outra situação, a situação de que o atacante do Santos, ele é de pé esquerdo, ele joga pela direita de pé esquerdo, pé trocado e ele tenta chutar no gol, está certo? Ele tenta chutar no gol. O Marinho, ele tenta chutar no gol, então ele corta para o meio, corta para o meio e chuta de pé esquerdo. Como nós temos o Gerson que já fez gol assim para o Flamengo. Então atenção, atenção à ofensiva pela ponta esquerda do Santos, o apoio na marcação com Rafinha do lado direito. Então eu já falei aqui essa anotação, acabei de falar para vocês. Vamos continuar aqui, mais uma anotação. Sobe muito na cabeça, os jogadores do Santos, eles sobem muito na cabeça. Eles têm um fundamento do futebol de cabecear, muito bom. O Santos é talvez a equipe que mais cabeceia, sobe na cabeça, nas bolas cruzadas, certo? Então já estou avisando aí. A defesa é fraca, a defesa do Santos é fraca, é dados, é dados que a gente está vendo. A defesa é muito, 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 muito fraca. A zaga central, o cabeça de área, meio campo, os laterais também, só sabe atacar, não sabe defender. Toda hora a defesa é pega aberta e mal organizada. A defesa do Santos é tão ruim que várias vezes, qualquer jogo, o Santos abre a defesa demais e o adversário entra, vai até no gol, marca gol, não marca, esse é um problema. Mas a oportunidade existe, vai aparecer muitas oportunidades para o Flamengo, porque o Santos ataca a trabalhadoramente, ataca com tudo que tem e não marca nada, certo? Então preste atenção que é uma escolha do clube, né? Contratar jogadores atacantes, ofensivos, laterais ofensivos, meio campo ofensivo, mas o problema do Santos hoje é muito jogador ofensivo e não tem equilíbrio e na marcação o Santos é fraco, fraco na marcação, certo? Santos perde muito gol. Ah, exatamente. Eles criam oportunidade de gol, mas ele perde muito gol. Então o Santos pode, que continue assim perdendo gol, que não marque gol contra o Flamengo, certo? Então atenção defesa aí, vocês vão jogar contra um ataque que ataca muito e perde gol. Eles atacam também pela ponta, pela ponta, ele busca uma ponta, né? Cruzar a bola na área. Chuta muito de fora da área, já falei, são duas situações que o Santos explora, que é o cruzamento, bola aérea na área e o chute de fora da área. São duas jogadas só que o Santos tem. Nós precisamos neutralizar essas duas jogadas, né? As linhas de fundo e o chute do Santos de fora da área. A defesa do Santos fica olhando o adversário jogar, é verdade. A defesa do Santos, ela parece que tem o síndrome do pânico, certo? Ela é uma defesa que fica olhando, ela reage depois que o adversário partiu. Então quer dizer, ela está sempre atrasada na jogada, tipo assim, um, dois segundos, um, dois, três segundos. Ela demora a reagir. A defesa, quer dizer, todos os jogadores que acompanham a defesa do Santos. É um defeito da equipe. Jorge, lateral esquerdo, também arma a jogada. O lateral esquerdo, Jorge, que jogou no Flamengo, ele me parece que ele tem uma função até de meio de campo, como lateral esquerdo, porque ele organiza jogada de ataque. Ele, às vezes, não ataca, ele faz o passe, certo? Como um jogador de meio campo, como o nosso grande Gerson do passado, né? Exatamente. A mesma coisa acontece com Pará, Pará que jogou no Flamengo. Pará está realizando muito espaço de longe. Pará, por exemplo, ele está na direita, ele inverte a jogada lá na esquerda, o atacante. Então, os laterais estão armando jogadas, laterais do Santos. Precisamos neutralizar as jogadas laterais. Agora, vamos falar algo sobre futebol brasileiro, 100% brasileiro, que é a máfia e a corrupção. Os juízes e o VAR estão ajudando o Santos. Vários jogos o Santos não perdeu, porque o VAR ajudou. O juiz marcou um pênalti, certo? Então, há um interesse, talvez, da CBF, que o Flamengo não seja campeão, seja campeão no Campeonato Brasileiro, o Santos, certo? Porque está beneficiando o Santos em vários setores, como, por exemplo, a arbitragem, o juiz e o VAR. A gente está vendo aí que tem uma preferência para o Santos, certo? A CBF está com o Campeonato Brasileiro aí direcionando para que o Santos seja campeão. Então, a gente tem que lutar contra isso também, contra a CBF. Nós é que temos que ser campeão no Flamengo, certo? É o nosso clube, é o nosso time. Agora, vamos continuar aqui. Pode entrar na defesa tabelando, exatamente. Pode entrar na defesa do Santos tabelando. Os zagueiros não dão porrada aí. O time do Santos desiste do jogo quando toma gol. Aí é importante. O time do Santos é fraco psicologicamente, certo? Ele toma gol, ele fica arrasado. Se tomar dos gols, aí pronto, certo? O Santos desiste, o jogador desiste de fazer o esforço, de marcar gol, de ir para o ataque, certo? Então, psicologicamente, o Santos é fraco, certo? É um combatente fraco. O Flamengo marcando dois gols, o Santos não vai nem querer mais jogar. Vai entregar o resultado no sentido que não vai fazer esforço nenhum. E o Santos é assim, certo? Bate um pânico, bate uma depressão neles quando toma gol, certo? Então, já estou avisando aqui que é uma tática que a gente pode ganhar esse jogo, marcando dois gols, que o time do Santos não reage. Não aguenta a pressão, exatamente. O time do Santos não aguenta a pressão, psicologicamente é fraco e mentalmente é fraco também. Então, o time do Santos tem esse problema, graças a Deus. E eu não estou aqui para resolver o problema do Santos, só do Flamengo. Conselheiro técnico e tático do Flamengo. Mas os defeitos têm que ser citados para a gente aproveitar esse jogo contra o Santos. O Santos é fraco fora de casa. Agora, é importante. O Santos, quando joga na Vila Belmiro, ele é um Santos, certo? Vamos lá, vamos lá, tal, tal, tal. O Santos, quando joga no campo adversário, é outro Santos. Aí, já é um Santos fraquinho, fraquinho, estilo Série B. Ele perde fora de casa. O Santos não tem consistência, moral, psicologia, tal. Não é espírito combatente para ganhar os jogos fora de casa. E nós vamos jogar em casa e eles vão estar vindo aqui jogar fora de casa. Então, nós temos uma possibilidade muito grande de aproveitar esse detalhe psicológico que o time do Santos para. Não ganha... A maioria dos jogos ele ganha na Vila Belmiro. E, quando joga, a maioria das derrotas dele é fora de casa. Então, o Santos tem esse problema. O Santos é fraco fora de casa e, geralmente, perde fora de casa. Que isso continue no jogo contra o Flamengo. Goleiro defende bem, mas não bola colocada. O goleiro do Santos, atenção, atacante do Flamengo, todos jogando aqui, vai chutar um gol. Ele defende bem as bolas que vêm na direção dele, no sentido que ele se coloca bem, ele se estica, ele tira a bola, coisa e tal. Mas, ele é o cara de reação. O goleiro do Santos, ele é reação. O cara vai chutando a bola, ele reage, vai lá e tira a bola. Mas, não é um goleiro que, por exemplo, você chuta no gol colocado, ele aceita. Certo? Então, preste atenção, os atacantes do Flamengo. O goleiro do Santos defende bem, mas não bola colocada. Bola colocada nos ângulos. A bola colocada é o metro da baliza. É isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Bola colocada. Aquela bola que busca os ângulos. Buscando os ângulos, o time do Santos aceita o gol. É isso aqui. O time do Flamengo tem que entender isso. O goleiro do Santos, ele vai buscar. Mas, se colocar aqui ou aqui ou aqui no canto, ele não busca. Certo? Ele é o primeiro a ficar deprimido quando o Santos toma gol. Então, é um fator psicológico que atinge todo o time. O time inteiro fica assim. Fraco mentalmente. Cabeça de área é fraco. Pode chutar bola de fora da área. O Flamengo também pode usar essa tática do Santos e chutar bola de fora da área. Só que o Flamengo vai ter que colocar qualidade no sentido de buscar os quatro ângulos. Certo? Buscar os quatro ângulos. E aí o Flamengo sairá com uma vitória muito importante. Colocando cinco pontos na frente do segundo colocado. Para que a gente possa respirar no Campeonato Brasileiro. E se concentrar energia na Copa Libertadores. O Santos deixa jogar. Atenção. O Santos não é uma equipe que tem como marcação a sua qualidade maior. Não. Ela deixa o adversário jogar. A defesa não bate e não mete a porrada. Exatamente. A defesa do Santos não é uma defesa violenta. Ela não bate e ela não dá porrada. Por exemplo, se ela for dar porrada, ela tenta uma jogada ofensiva atabalhadamente. O que faz o jogador do Santos ser expulso. Certo? E quando o Santos tem jogador expulso, aí já era o Santos. O Santos não consegue reagir. Esses são os vitários do Santos. Agora vamos falar do jogo em si. A parte também do Flamengo. A parte... Nós temos que dominar o meio campo. Certo? Essa área de campo aqui nós temos que dominar. Entre. Né? Aqui está o gol do Santos. O primeiro na metade do campo. Dividindo ele por três. A partir dessa linha aí. Essa linha aqui que é invisível. O Flamengo tem que dominar o meio campo. Não deixando o Santos armar jogada. Mas o Santos, na realidade, não joga pelo meio. Ele busca a jogada pela lateral. Lateral direita e lateral esquerda. Certo? Aqui nós temos que lutar para dominar o meio campo. Dominar o jogo. Não deixar o jogador no meio campo do Santos dar três toques na bola. Olhar, fazer passe, nada disso. Lançamento, nada disso. O jogador do Santos não pode fazer lançamento. Não pode fazer passe. Não pode fazer nada no meio campo. Temos que recuperar todas as bolas. Por falar em recuperar a bola, nós temos que exercer uma pressão. O jogador do Santos tem a bola. Nós vamos... Um jogador ataca para tomar a bola do jogador que tem a bola. O segundo jogador faz a cobertura do primeiro. Então, esse é o jeito de tomar a bola do adversário. Depois que a gente toma a bola do adversário, circula a bola em termulações entre os jogadores da equipe. Daí, duas situações importantes. Vamos falar aqui dos atacantes do Flamengo. Que é preciso também marcar a defesa do Santos. A defesa do Santos é fraca. Nesse setor aqui, da intermediária Telen de fundo, os atacantes do Flamengo não podem deixar a defesa do Santos sair jogando. Certo? Não pode. Porque os atacantes marcando a defesa do Santos vai facilitar o trabalho para o meio campo e vai, por si, facilitar o trabalho dos zagueiros da defesa do Flamengo. Certo? Então, os atacantes precisam também de defender. Contra-ataque. O Santos joga muito no ataque. Como eu falei para vocês. Então, nós temos que contra-atacar rápido na direção do gol. E marcar o gol. Certo? Contra-ataque rápido na direção do gol. O goleiro saindo, você coloca nos ângulos. Nos ângulos é essa parte daqui. Os quatro ângulos do gol. Certo? Beleza? Dois lados superiores, dois lados inferiores. Agora, vamos falar de triangulações. O campo de futebol, ele é retangular. Certo? Como está aqui. Retangular. Certo? Beleza? Tem o redondo, que é a geometria. Mas, a lógica e o segredo do futebol é jogar em triangulações. O jogador tem aqui, faz o passo, o outro recebe na frente. E assim o time vai progredindo. Vai subindo e atacando o campo adversário. Então, nós temos que ter isso em mente. Nessa área aqui, de fora da área, nós temos que fazer triangulações pra dominar o meio campo, não deixando o jogador do Santos jogar. Certo? Nós temos um dilema. Nós temos um dilema que eu fiz pra seleção francesa, que é defender como selvagem e atacar com inteligência. É uma tática de guerra, de combatentes que vão jogar a final de uma Copa do Mundo, que esse jogo contra o Santos é uma final de Copa do Mundo. Nós temos que ganhar, o Flamengo tem que ganhar. E temos toda a possibilidade de sair com a vitória nesse jogo contra o Santos. Cabe a nós fazer uma história, fazemos o futuro. Deixando aí para as futuras gerações. Criando o conceito do futebol e transmitindo isso para as futuras gerações de flamenguistas. Das crianças que tomam a base e daqueles que vão vir jogar no Flamengo. Aqueles que já estão no Flamengo, entendam como é o Flamengo, como tem que jogar. A característica do Flamengo é essa. O Flamengo tem que criar um conceito de futebol de campeão. Imbatível, invencível, campeão, invicto. Flamengo, Flamengo. O Flamengo precisa de dez jogos invictos. Dez vitórias. Certo? Nós estamos aí já liderando o campeonato. Vamos aumentar o espaço de ponto para o segundo colocado. Dando uma tranquilidade total no clube. E concentrando aí na Copa Libertadores. Então a gente tem que ter concentração nesse momento. E cumprir com aquilo que a gente... Com a profissão de jogador de futebol. E jogar muito futebol. Certo? Nós vamos ter nessa fase agora de semifinal da Copa Libertadores. Certo? Na disputa direta com vários adversários do Flamengo. Forte aí no cenário do futebol brasileiro. A gente precisa se impor como campeão. Campeão, campeão, campeão. Se impor. Gol, gol, gol. Seis a zero. Esse é o placar que eu peço a todos vocês. E a mentalidade também dos flamenguistas. Os jogadores. Vibração positiva. Pensamento positivo. Vamos ganhar. Vamos fazer o máximo. Vamos sair cansados. Vamos correr. Esse jogo é jogo para o jogador perder de 10 a 15 quilos. Certo? Então, alimentação é boa. Recuperação. Coisa e tal. Vitamina C. Vitamina B1. Complexo. Injeção de... Complexo B12. Vitamina B12. Injeção. Certo? Então, tudo isso. Os jogadores do Flamengo têm que se cuidar. Têm que dormir cedo. Têm que acordar cedo. Atividade física. Certo? Alimentação boa. Bebendo muita água. Certo? E as vitaminas é importante. E assim o Flamengo terá muito gás. Para colocar aí em prática. Tudo que o Flamengo precisa fazer para ganhar do Santos. Certo? Então, cabe uma vida higiênica. Uma vida sã dos jogadores. Que estão no efetivo aí no grupo de jogadores do Flamengo. Segundo, cabe uma dedicação do próprio jogador. Se doando. Fazendo com que o Flamengo seja campeão. É uma final. É uma final de Copa do Mundo. Esse jogo contra o Santos. Flamengo campeão. 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 6x0. 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 Vitória. 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 Flamengo campeão. Certo? Estamos aí jogando o título. Contra o principal rival, que é o Santos. Vitória. Flamengo 6x0. Exposição. Garra. Vontade. Ganhando o ponto de cada dia com o suor do seu rosto. Se dedicando ao máximo possível. Fazendo o resultado. As vitórias para o nosso Mengão. Campeão. Essa torcida maravilhosa. Esse povo brasileiro feliz. Porque o Flamengo está feliz. Está ganhando. É ali do campeonato. E vai ganhando o Santos. Eu espero de 6x0. Cabe a vocês fazer esse susto nos próximos aniversários. O Flamengo ganhando de goleada. O Santos é um aviso que o Flamengo vai dar para os futuros adversários ficarem com medo do Flamengo. E aí o jogo fica mais fácil. Beleza? Então é isso aí. Flamengo. 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 Campeão. Campeão. 6x0 contra o Santos. Principal rival do Flamengo. Beleza? Estamos juntos. Esse vídeo vai ser colocado no Facebook. E também no YouTube.